Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo a essa aula, essa videoaula, mas a gente vai começar aqui e vamos dar início ao estudo da força elétrica. Porém, antes da gente começarmos a estudar esse assunto, eu gostaria de relembrar com vocês um pequeno princípio da eletricidade estática, que é o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. O que é que esse princípio, galera, nos diz? É o seguinte, ele nos diz a seguinte coisa. Cargas de mesmo sinal, galera, se repelem, tá? Cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. Tudo bem? Cargas de mesmo sinal se repelem. A outra coisa que esse princípio nos fala, que ele nos diz é que cargas de sinais opostos, elas vão se atrair. Pois bem, vamos lá, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Cargas de mesmo sinal, tá bom? Se os sinais das cargas forem iguais, tá bom? Elas vão se repelir, tá? Porém, se elas tiverem sinais opostos, elas vão se atrair. Como assim? De qual maneira? Imagina que eu tenho uma carga positiva, próxima de outra positiva. Como elas têm sinais iguais, tá bom? O mesmo sinal, vai haver entre elas uma força, tá bom? Uma força de repulsão. Uma vai querer se distanciar da outra. Tudo bem? Porém, se as cargas tiverem sinais opostos, por exemplo aqui, ó, uma carga positiva e a outra negativa, a força que vai surgir entre elas vai ser uma força de atração. Uma vai querer se aproximar da outra, tá? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, tá bom? Não se esqueçam, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem, ok? Aqui a gente viu, né? A gente já relembrou que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, tá bom? Então, surge um pequeno questionamento, uma pequena pergunta. Elas se repelem ou se atraem, ok? Porém, como a gente vai determinar o valor, ou então a intensidade, tudo bem? A mesma coisa. Da força elétrica entre dois corpos carregados eletricamente. A resposta para esta pergunta, galerinha, veio com um cara chamado... A resposta para esta pergunta, pessoal, veio com um cara chamado... Charles... Augustin... Colube, tudo bem? Charles Augustin Colube. Pois bem, galerinha, agora qual foi as constatações que Charles Colube fez? É o seguinte, vamos aqui a primeira constatação que ele fez, tá bom? Ele constatou, galerinha, que a força elétrica... Opa! Ela é diretamente... Proporcional... Ao valor... Das cargas... Tá? Aos valores... Tudo bem? Das cargas... Elétricas. Ó... Observe, tá? São diretamente proporcional... O que é que isso significa, tá bom? Dizer que a força elétrica, ela é diretamente proporcional aos valores das cargas elétricas, significa que se nós aumentarmos as cargas elétricas, a força elétrica também vai aumentar. Olha aqui um exemplo. Imagina a situação que eu tenho duas cargas, tá bom? Separadas por uma certa distância. Eu tenho aqui uma carga com o valor Q, outra carga com o valor Q. E aqui eu tenho a distância entre elas, que vai ser D, tá bom? E aí o que é que acontece? Se a gente tiver uma situação como essa, entre essas duas cargas vai haver uma força, tá bom? Pode ser uma força de atração ou repulsão. A gente vai chamar essa força de F. Porém, se nós tivermos uma situação semelhante, tá bom? Com duas cargas também, tá bom? Vou fazer aqui de azulzinho para ficar bonito. Duas cargas... separadas pela mesma distância. Porém, agora, uma tem o valor Q e a outra tem o valor 2Q. Ou seja, essa é o dobro dessa aqui, ó. Observe. O valor dessa carga é maior do que anteriormente. Eu aumentei o valor da carga elétrica. Então, a força elétrica também vai aumentar. Aqui eu dobrei a carga. Consequentemente, a força elétrica vai dobrar. Observe. Se aumentarmos o valor das cargas, mantendo a distância sendo a mesma, a força elétrica também vai aumentar. Ok? Isso porque é a primeira constatação que ele fez, tá? Que Charles Augustine Pollock fez. Ele viu que se aumentar as cargas elétricas, as forças também aumentam. E do mesmo modo, pessoal, também, se ele diminuir o valor das cargas elétricas, o valor da força vai diminuir também. Ok? Então, já a segunda constatação que ele fez, pessoal, foi o seguinte, ó. Ele observou que a força elétrica entre duas cargas é inversamente proporcional a distância entre elas. A segunda constatação que ele fez foi essa, galera. Ele observou e ele notou que a força elétrica ela é inversamente proporcional tá bom? A distância entre elas. Para ser mais preciso, pessoal, a força elétrica ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Mas, por enquanto, vamos se ater a essa frase. O que é que isso significa dizer? Quando eu falar inversamente proporcional significa que se eu aumentar um dos valores, o outro valor vai diminuir. Resumindo as constatações que Pollock fez, a gente pode colocar tudo isso, né? As duas constatações em uma só frase. Qual é a frase? A força elétrica ela é diretamente proporcional aos valores das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, se os valores das cargas elétricas aumentarem, a força elétrica também aumenta. Se os valores das cargas elétricas diminuírem, as forças elétricas também diminuem. porém, se a distância entre elas aumentar, a força elétrica diminui. Se a distância entre elas diminuir, a força elétrica aumenta. Através dessas constatações que ele fez, tá? Ele sintetizou tudo isso em uma lei que vai nos permitir a determinar o valor da força elétrica entre duas cargas, elétricas. E qual é a maneira que nós vamos conseguir? Qual é essa síntese que ele fez? Ele fez uma síntese, pegou todas essas observações que ele fez e colocou em uma lei que é a chamada lei de Kohlbe. É essa lei, galerinha, que vai nos ajudar e vai nos permitir determinar o valor da força elétrica entre duas cargas elétricas. Matematicamente, pessoal, essa lei ela é escrita dessa forma. Força é igual K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tá bom? Vamos só botar aqui os detalhes. Quem é o K0? Galerinha, o K0 ele vai ser uma constante eletrostática. Essa constante eletrostática, pessoal, ela depende do local onde as cargas estão. Tá bom? Uma carga elétrica, aliás, as cargas elétricas podem estar no vácuo, podem estar no ar. Dependendo do local, o valor para essa constante vai mudar. É muito comum, quase sempre, em nossas questões, as questões que aparecem em vestibulares, no Enem, eles fornecem o valor da constante eletrostática. E eles nos dizem, justamente, em geral, o valor que é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado por coulub ao quadrado. Esse valor, pessoal, é justamente a constante eletrostática para o vácuo. Ele é muito usado, tudo bem? Então, peço a vocês com carinho, tá? Não esqueçam esse valor. Geralmente, as questões fornecem ele. Porém, caso não forneça, caso a questão não seja uma questãozinha amigável, ela não forneça o valor da constante eletrostática, guarda esse valorzinho aí, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro ao quadrado por coulub ao quadrado. Pronto. Já mostrei o valor do K. Já mostrei o que é que significa o K. A gente vai observar agora que não existe só o K na forma, né? O F, a gente já vai saber de cara, né, pessoal? Que isso aqui vai ser a força. A força, o quê? Elétrica. Tudo bem? E esses dois, tá bom? O Q1 e o Q2 vai ser carga 1 e 2 respectivamente. Pela lógica, né? O Q1 vai ser a carga 1 e o Q2 vai ser a carga 2. Cuidado, viu, pessoal? Aqui a gente vai ter um pequeno detalhe. A força, ela é expressa em nível, tá? Vou colocar aqui um inozinho minúsculo, que é o correto. E as cargas 1 e 2, elas devem ser expressas em couro. Tudo bem? Lembre-se, se as cargas 1 e 2 não estiverem em couro, você vai ter que transformar em couro para posteriormente usar a fórmula e assim conseguir descobrir o valor da força elétrica em Newton. Por último, né, galerinha? Não poderia deixar de colocar aqui, tá? É justamente esse D. A gente já conhece, já tem a leve impressão do que é aquele ser, tá bom? O D, ele vai ser a distância, tá bom? A distância entre as cargas. E aqui, galerinha, eu vou pedir um cuidado também. Do mesmo jeito, a carga 1 e a carga 2, elas tinham uma observação, qual era? Devem ser expressas em couro, tá bom? Carga 1 e 2 devem ser expressas em couro. E a distância também tem uma observação. Qual é essa observação? A distância, pessoal, ela deve ser fornecida em metros, tá bem? Se a questão fornecer centímetro, milímetro, seja lá o que for, você não vai usar o valor em centímetro nem em milímetro para colocar aqui no lugar do D não, tá? Antes, você vai pegar o valor que tiver em centímetro e transformar em metros. O valor que tiver em milímetro transforma em metros. Depois que colocar em metros, você vai colocar aqui na fórmula para você descobrir o valor da força elétrica, tudo bem? E, galerinha, para fechar aqui, nesta fórmula que nós vamos conseguir, usando ela, calcular o valor da força elétrica, eu quero que vocês observem, tá? Que aquelas constatações que Coulomb fez estão aqui, ó. Observe que a carga 1 e a carga 2 estão aqui no numerador, estão aqui nesta parte aqui de cima. Então, se eu aumentar qualquer um dos dois, o resultado, que vai ser a força elétrica, também vai aumentar, galera. Do mesmo jeito, se vocês observarem, a distância está aqui, ó, no denominador, na parte de baixo. Então, se eu aumentar a distância, o resultado, que vai ser a força elétrica, não vai aumentar, o resultado vai diminuir. Por quê? Porque a distância está dividindo quem está aqui em cima, tá? Então, galerinha, eu espero ter ajudado vocês com isso, tá bom? A gente vai fazer agora dois exemplos simples para vocês observarem como a gente vai fazer o uso dessa lei e determinar o valor da força elétrica em alguma situação de questão de vestibular.